Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio hoje a aula está imperdível nós vamos aprender a ler palavras que começam com essa letra aqui olha essa letra aqui para quem não conhece é a letra S com a letra S nós podemos escrever infinitas palavras só que hoje nós iremos ler apenas quatro delas só que antes eu gostaria de mandar um forte abraço aí é para um seguidor do canal é o meu amigo José Martins que mora aí no interior de Pernambuco um dia desse ele me ligou para agradecer porque não sabia ler e a partir dos vídeos que eu posto aqui no YouTube ele já aprendeu ler está muito feliz e eu ainda estou mais feliz do que ele em poder estar ajudando não só ele mas muitas e muitas pessoas vamos lá então pessoal com a letra S nós nós podemos escrever ó S O só F A Fá juntando as duas sílabas nós vamos formar a palavra só Fá veja bem que na palavra só Fá tem um acento agudo no A isso significa que a última sílaba Fá deve ser pronunciada com mais força então a gente lê só Fá então a gente lê só Fá certo vamos para a próxima palavra Agora, nós temos S-A-S-A-L-A-L-A. Juntando as duas sílabas, vamos formar a palavra S-A-L-A. S-A-S-A-C-I-S-I. Juntando as sílabas, vamos formar a palavra S-A-S-I. E, por último, nós temos essa palavra que é composta por apenas uma sílaba. S-O-L. A gente lê SOL. Veja bem que na palavra SOL, a letra L tem som de U, certo? Então, com a letra S, nós escrevemos SOFÁ, SALA, SACI e SOL. Que Deus venha te abençoar ricamente, você que está assistindo esse vídeo. E Ele venha realizar os bons desejos do seu coração. Amém? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.